Começando mais um vídeo, bem devagar, bem devagarinho, bem no ritmo que o Goiás jogou, lá em Umas, 3h30 da tarde. Porque tinha coisa muito melhor pra se fazer na vida do que em Umas e Goiás, tipo, trabalhar. Porque numa quarta-feira à tarde, 3h30, sabe aquela preguiça pós-almoço que você sente todo dia? Foi isso que os jogadores do Goiás sentiram, preguiça pós-almoço, porque não justifica a lentidão que o jogo foi. Goiás entrou muito fora do jogo e como diz a poeta moderna, pra vencer tem que ser guerreiro. E Guerreiro foi quem foi, lá em Umas, ver o jogo. Já era um absurdo parar durante a tarde pra assistir aquelas belíssimas imagens da Dazon. Mais informações depois da vinheta é vídeo pós-jogo de Umas 0, Goiás 1. Zé Ricardo foi herói. Seja muito bem-vindo Esmeraldino, seja muito bem-vinda Esmeraldina. Esse é o canal do Sintonia Esmeraldina, sintonia entre você e o Goiás. Se é a primeira vez que você está aqui neste canal, eu te convido a se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. E deixar a sua opinião também nos comentários, para que esse canal cada vez mais cresça e apareça para mais Esmeraldinos. Porque esse canal é feito de Esmeraldino para Esmeraldino, de torcedor para torcedor. Começando mais este vídeo para falar de Umas 0, Goiás 1. Se eu fosse falar, é o que eu preciso para mim. Como aprendizado, autoconhecimento, é que eu falasse e conversasse no ritmo que o Goiás jogou. Bem devagar, pausadamente, controlando as palavras. É isso que minha fonoaudióloga me fala. Fala para mim, diariamente. Fale devagar. E foi assim a tônica do jogo. O Goiás, em uma moleza incomparável, incomparável, Goiás não conseguiu ter performance contra o poderoso Inhumas. E vou te falar, o campo de Inhumas é do tamanho de um campo society, sem exagero nenhum. E se você, assim como eu, parou às 3h30 da tarde, de uma quarta-feira, para assistir este espetáculo de jogo, você está de parabéns. Porque o jogo foi muito fraco. Para mim, foi o pior jogo do Goiás até aqui no campeonato. O Goiás que veio com um time mesclado, fez bastantes alterações, como foram feitas lá em Crack e em Porá. Coincidentemente, foram jogos que o Goiás oscilou bastante, mas o Goiás até aqui tem oscilado bastante. E é o que a tônica do Goiás até aqui. Mas a gente entende que é o laboratório que tem que ser feito aqui no campeonato goiano. É a hora de errar. E a gente já está errando bastante, por exemplo, com jogadores como o Carlos Maia, o Alisson, que teve a sua primeira oportunidade como titular. Onde ficou o pagamento do empréstimo com o time do universitário. Eu, se eu fosse o Goiás, eu exerceria o direito de consumidor, tá? E pagava a passagem de ônibus para descer da 85 e ir lá para o universitário. Mas vamos analisar aqui o jogo. Vamos falar da história aqui de Ilma 0, Goiás 1 com Maia. Então está aqui o placar do jogo. Lá no Estádio Zico Brandão, nesse dia 1º de fevereiro. Talvez o Goiás esteja esperando aí, né? Porque é aquele ditado, né? O ano começa só depois do carnaval. Talvez depois do carnaval as coisas andem, né? Se Deus quiser. Então hoje tivemos algumas estreias, no caso do Eron, que começou jogando. Jogadores que não vinham jogando como titular a primeira vez. Por exemplo, no caso do Alisson, que é o primeiro jogo dele como titular na equipe do Goiás. E aqui na escalação, que confunde todo mundo, né? Então tivemos aí Itadeu, Lucas Halter, Eron, Zé Ricardo, Alisson, Carlos Maia, Nicolas, Diego Gonçalves, William Oliveira, Edu e Hugo, né? Aqui nessa sequência maravilhosa. Então o Goiás que foi a campo aí no 4-3-3, né? O Edu fazendo a lateral direita ali, mas como um zagueiro pela direita, porque ele pouco subia, né? Então deu muita liberdade pro Alisson, que pouco fez, pouco criou, desperdiçou a oportunidade que o Alisson teve, né? Eu queria ver ele como titular e logo me arrependi, porque o Alisson tava muito sonolento no jogo, sumidaço. Tínhamos aí, né? Itadeu, Lucas Halter, Eron, Edu e Hugo, na lateral esquerda. O Hugo também, hoje foi muito mal, muito mal, não acertou nada, cruzamento, meu Deus, parecia muito nervoso, muito... Não sei se... Acho que nem ele queria estar ali, eu acho. É, William Oliveira, Zé Ricardo, Carlos Maia, Carlos Maia... Cara, o Carlos Maia, é igual eu já falei em alguns vídeos aqui, você vai xingar, 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 xingar... Aí ele vai dar uma assistência. E é isso. Ele tem alguns lapsos de qualidade, né? Ele tem um bom passe, ele tem um bom lançamento. Mas é um jogador que se esconde, jogador sem mobilidade, ele não dá fluidez pro meio de campo. Que é o que a posição pede, o Camisa 10. Ele não pode ficar parado e esperando jogada e se escondendo na zona morta. Ele não é um Ronaldinho Gaúcho, ele não é um Rascaeta, ele é o Carlos Maia. O Carlos Maia, ele tem que mostrar futebol, ele tem que ir, tá aqui no Goiás, pra mostrar futebol. Pra mostrar futebol, é a oportunidade que ele tem. E ele já tá tendo muita. Porque o Carlos Maia, salvo-me do engano, é o quinto jogo dele no Goiás. No Goiás, time de Série A. É aquela oportunidade que você tem de mostrar futebol, o jogador tem que ter essa ciência. E ele não está mostrando. O Goiás está insistindo. É o terceiro jogo dele com o titular. Ele foi titular contra o Iporá, contra o Crack e agora contra o Niumas e a mesma performance. A mesma performance. Não é que não é pegando no pé. É mais como um conselho. Carlos Maia, se mova, não se esconda. Mostra futebol. É a sua oportunidade, cara. É a mesma coisa pro Alisson. O Alisson tá tendo de novo a oportunidade num time de Série A. Ele jogou a Série A ano passado pelo Cuiabá. Agora tá aqui no Goiás. Uma cidade que ele tá adaptado. Porque o time a que ele pertence é aqui de Goiânia. Então ele tem a oportunidade de mostrar futebol. E o Alisson até agora não justificou. O Alisson, ele não dá conta de parar em pé. Ele não dá conta de parar em pé. Ele pega a bola, trupica e cai. É esquisito. Não sei o que tá acontecendo. Desaprendeu a jogar bola. Diego Gonçalves completando um ataque. E o Nicolas. Diego Gonçalves tentou muita jogada. Errou bastante também. Mas o Diego Gonçalves é um jogador que tem qualidade. E a gente tem confiança que ele pode mostrar. Ele jogou muito bem contra o Vila Nova. Diego Gonçalves arriscando muitas jogadas. Hoje ele também teve, mas hoje não foi feliz. E o Nicolas. Hoje o Nicolas foi muito bem. O Nicolas, ele saiu muito da área. Por quê? Porque o time não teve criação. Não teve criação. Eu já tô aqui dando opinião falando da escalação do jogo. De tanto que eu fiquei insatisfeito com a produção do time hoje. A tabela do campeonato ficou assim. O Goiás com a vitória. A vitória suada lá no finalzinho. O gol do Zé Ricardo. Deu aí a liderança temporária do campeonato para o Goiás. O Goiás que tá com 14 pontos. Dorme na liderança. Amanhã tem Atlético e Crack. No pior dos cenários, o Goiás termina a primeira rodada na segunda colocação. Porque o Goiás aqui, por exemplo, se acontece do empate amanhã, o saldo de gols do Atlético é maior. Número de gols marcados também. Então o Atlético ultrapassa o Goiás porque fica 14 com 14. O Crack também pode passar o Goiás caso vença. A vitória do Crack simples já dá a liderança para o Crack do campeonato. Nos próximos jogos do Goiás, o Goiás voltou a jogar domingo às 16 horas. Graças a Deus um jogo 4 horas da tarde. Meu Deus do céu, que saudade que eu tava. Eu não sabia que eu sentia tanta falta de um jogo 4 horas da tarde. Depois joga na Serrinha na quinta-feira contra o Goianésia. Goiás também no domingo. Aí já mudou o horário, já tá 16 horas. Mas é às 10h30 da manhã contra o Goiânia. Meu Deus, 10h30 da manhã pra assistir Goiás e Goiânia. Meu chegado, só herói, só guerreiro. E eu vou tá lá, com certeza. E depois finaliza a parte classificatória contra o Morrinhos. Lá na cidade de Morrinhos, no estádio João Vilela. Então, pra falar aqui de opinião. Já dei minha opinião ali falando da escalação. Na escalação, né? Já falei um pouco. O jogo do Goiás foi muito morno. Os jogadores do Goiás não tiveram uma performance. Eu entendo toda a fase, todo o estágio que o Goiás se encontra nesse momento do campeonato. Concordo com tudo que o Guto Ferreira tá fazendo. Tudo que a diretoria tem feito até aqui. Mas, como torcedor, né? Que a gente espera que o Goiás seja soberano. Eu espero um pouco mais, mesmo sendo um time mesclado. Um time com jogadores que não têm tanto entrosamento. Eu esperava um pouco mais. Principalmente de peças que estão aqui como meramente apostas. Jogadores que estão aqui como apostas. Se eles não sabem, eles são apostas. Carlos Maia, Alisson. Esses jogadores são apostas. Então, os caras têm que pegar essa chance e abraçar. Tem jogadores que a gente já conviveu há algum tempo e até a paciência. Alguns torcedores já não têm. Por exemplo, no caso do Hugo. Né? Outros já pegam no pé. Mas é um jogador que nunca comprometeu com a camisa do Goiás. Não é aquele jogador que é queimado. É aquele jogador meio barro, meio tijolo. Né? Que com a sequência de lesões a gente não sabe o que ele pode oferecer pra nós. Temos o Heron que voltou. Ele é da categoria de base. A gente vai ter que ter uma paciência com ele também. Mas fez um bom jogo hoje. A parte defensiva do Goiás foi muito boa. O Lucas Halter jogou demais. Jogou muita bola hoje. Jogou muito bem. O Edu também muito seguro na lateral direita ali. Não comprometeu. Né? O Iumas teve muita dificuldade pelo lado esquerdo com o Edu. O Iumas, ele não ofereceu muita dificuldade pro Goiás também. Ele se baixou a linha e esperou o Goiás. Deu todo o espaço pro Goiás. E até posso fazer uma meia-culpa. Né? A meia-culpa na crítica que eu tô fazendo. Porque o Iumas cumpriu seu papel de dificultar o futebol do Goiás hoje no jogo. Fechando o meio de campo e dando as laterais para o Goiás jogar. E o Goiás com isso não conseguiu ter performance. Tanto pelo lado esquerdo nem pelo lado direito. O lado direito, como o Edu fazia ali um papel de um quarto zagueiro. Né? Ali um terceiro zagueiro praticamente. Ele não subia tanto. Então ele tirava a responsabilidade do Alisson de marcar. Né? O Alisson no máximo ele tinha que acompanhar o lateral até a subida. O lateral subisse ele tinha que vir junto. Mas na parte ele tinha que fazer. Ele tava com o campo livre pra ele. E o Alisson sumiu do jogo. Sumiu do jogo. Carlos Maia também sumido do jogo. Pouco fez. Pouco tentou. Ele tentou um cruzamento. Teve uma hora que ele deu um cruzamento. Até o Alisson fez o gol. Mas tava impedido. O Nicolas bem no jogo. O Nicolas voltando. Nessa parte criativa que o Goiás tava faltando. O Nicolas vinha distribuir o jogo. Rodava. Então o Nicolas a gente tem aquela confiança. A gente sabe o que ele pode nos entregar. Ele tem uma certa qualidade ali. Ele consegue jogar mais. Ele. Eu acredito que o Nicolas joga melhor fora da área. Do que como referência. O nove referência aqui. É a buzina aqui. Que o Leiteiro deve tá passando aqui. Certeza que o Leiteiro tá passando aqui. Que aí não. Já tem a quarta vez que tá buzinando. Meu Deus. O William Oliveira e o Zé Ricardo bem seguros. O Zé Ricardo e o William. Eles que estavam distribuindo o jogo. Né? Eles estavam ali fazendo. Né? Jogando as bolas laterais. No Alisson, no Diego Gonçalves. Então eles que fizeram esse papel de distribuição de jogadas hoje no Goiás. O Zé Ricardo tomou o cartão amarelo. Não joga o próximo jogo. Mas ele fez seu gol hoje, né? Contou com uma sorte. Um desvio. Né? Mas ele já tinha tentado o chute antes e teve felicidade de bater e entrar pra dentro do gol. No segundo tempo, o Goiás baixou ainda mais o nível. O Goiás conseguiu ser menos produtivo. O Goiás foi muito improdutivo no segundo tempo. O Goiás não teve chance clara de gol no segundo tempo. Ele não finalizou. Isso que me preocupa. O Goiás, ele, pra você ver, a imprensa, as rádios, eu vi polemizando. Por que vai virar polêmica mesmo? Porque tirou o João Paulo com 20 minutos em campo. O João Paulo entra no lugar do Carlos Maia e sai pra entrada do Felipe Costa ali perto dos 40 minutos do segundo tempo. Mas ali é aquela coisa. O técnico sentiu a necessidade de fazer. O Guto Feira fez a alteração e mudou o jogo. O Goiás melhorou com a entrada do Felipe Costa. Queimando a minha língua. Eu falei assim, a seguinte frase, pronto, entrou o Felipe Costa. Chama cemitério. Queimando toda a jogada nele. Só que não. Com o Nicolas e o Felipe Costa lá no ataque, o Goiás conseguiu quebrar a linha ali e jogar na frente da área. Que era coisa que o Goiás não estava conseguindo fazer. O Goiás não conseguiu jogar na frente da área do Iumas. Então, o Goiás conseguiu fazer isso. E veio até, criou jogadas, né? Tanto pra criar um escanteio, por dar de escanteio, né? Que foi nisso que o Goiás fez o seu gol. Também tivemos a estreia do Bruno Santos, lateral direito. Que me pareceu um pouco mais inteligente que as opções que a gente tem aqui. No caso do Apodi e o Maguinho. Um jogador que tem um... Tentou algumas jogadas, cavou faltas, ganhou escanteios ali. E vai muito a linha de fundo. Que é um ponto muito bom a se observar. Ele foi, todas as jogadas que ele tentou, ele foi pra linha de fundo. O que coisa que os nossos laterais não conseguem fazer. Tanto o Maguinho quanto o Apodi. Entraram em jogo também o Wendel. O Wendel da base, né? O Wendel Silva. Pouco fez, mas entrou ali e conseguiu ser mais produtivo. Ele fez pouco e foi melhor do que o Alisson. Ele fez mais que o Alisson fazendo pouco. Pra você ter uma noção de como o Alisson foi mal nesse jogo hoje. Tivemos a alteração também do Sander. No lugar do Hugo. O Sander, sem comparação, deu uma maior segurança. O Wes conseguiu ter amplitude. Tanto com o Sander como o Bruno Santos. Que o Goiás não vinha tendo. E o que eu já tinha falado em outros jogos, em outros momentos. Que é aquela situação onde o Goiás, ele tava um pouco manco, né? Então o Goiás, ele tava sentindo falta dessa peça pelo lado direito. Então, com a entrada do Bruno Santos. O Goiás, Bruno Santos e Sander. O Goiás conseguiu ter amplitude dentro do campo. Mas, foi bom o Goiás ter vencido, né? A gente tira pontos. A gente tem que ver. Mesmo nos cenários ruins. Ver coisas a melhorar. E ver pontos positivos. Por exemplo, a gente sabe os jogadores que a gente pode confiar. Os jogadores que a gente pode aproveitar. Então, nisso o Guto Ferreira tá fazendo certo. O Goiás tá fazendo certo. E o desacro como laboratório. E nada melhor que trabalhar com vitórias. O Goiás vem aí. É a segunda vitória do Goiás consecutiva no campeonato. Isso não tinha acontecido até agora. Na sétima rodada do campeonato goiano. O Goiás consegue agora vencer o seu segundo jogo seguido. E é o segundo jogo do Goiás no campeonato sem tomar gol. Sem tomar gol. Se bem que hoje o Iumas também abiticou do jogo. Não deu trabalho nenhum pro Tadeu. Os sustos que o Tadeu passou hoje foi meramente por questões dele mesmo. Ah, vou dar uma adrenalina aqui. E foi assim. Então, o jogo hoje foi muito morno. Deixa aqui nos comentários também o que você achou do jogo. A sua opinião. Quem pra você foi seus destaques. Eu não consegui vir nenhum destaque. O meu destaque foi o próprio Zé Ricardo. O Willian Oliveira pra mim foi bem hoje. O Halter pra mim foi muito bem hoje. Então, pra mim, esses foram os destaques. Pouco criou. Pouco fez hoje. Esperava. Tinha expectativa aí de uma goleada. Mas isso não aconteceu. Então, já agradeço a você por ter assistido esse vídeo. Te convido a se inscrever se você não for inscrito. Deixar o seu like. Deixe seu comentário com a sugestão. Comentário sobre o jogo. Deixe aqui a sua contribuição. Então, agradeço a você novamente. Aquele abraço. Saudações esmeraldinas. E até o próximo vídeo. Ou a próxima live. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho